Olá meninos e meninas, professor Denis na área e hoje eu trago mais uma dica para vocês. Estou velho para fazer engenharia? Essa foi a pergunta que fizeram para mim numa live que eu participei recentemente. Essa pessoa tinha uma faixa de 38 anos e ela falou que tinha muita vontade de fazer engenharia, mas estava preocupada, não tinha coragem de se matricular porque achava que estava velho, mesmo sabendo que gostava de matemática e física. Se você tem 38 anos, 40, 50, 20, não importa. O importante é que você quer fazer engenharia. Mas ainda, se você gosta de matemática e física, você tem tudo para dar certo. Além disso, vou dizer uma coisa. A maioria dos alunos que eu tive até hoje, que mais se importam, que mais levam a sério, são pessoas mais velhas. Eles levam muito a sério, eles se preocupam, eles se engajam, eles estudam, se esforçam. Ah, mas eu vou ter muita dificuldade, ah, porque vai chegar lá, só vai ter molecada. Sim, vai ter pessoas mais jovens, mas isso não importa. A dificuldade que você vai ter é a mesma que um jovem vai ter. E digo mais, você vai levar essa dificuldade de uma forma muito mais séria, vai se dedicar muito mais, vai se esforçar muito mais e vai se destacar muito mais do que aquele jovem que acha que vai ser uma brincadeira. Não estou dizendo, não estou generalizando, não estou falando que todos os jovens são assim. Mas a grande maioria acaba levando na brincadeira, acaba dando importância a outras coisas e a pessoa mais velha, ela vê a importância do estudo, vê a importância da educação, porque ela não pode fazer aquilo antes, certo? Você tem 38 anos, 40 anos, 50 anos e você resolve se matricular, você está fazendo isso porque com certeza você não pode fazer isso antes. Então não espere mais nenhum minuto. Vai lá, se matricula, realiza o seu sonho e se você precisar da nossa ajuda, a gente está aqui para te ajudar. Um grande abraço e muito sucesso!